Salve rapaziada, eu mesmo, Diego Soares, começando mais um vlog aqui. Hoje eu vou pular no trenzinho, twister, treme tudo, vai acompanhando o vlog, tá pesado. Acompanha o canal Diego Soares é sucesso no Brasil inteiro, no PI, no Empatia, engana e todos os lugares. Vou pular aqui de... bem 10, aqui é o bem 10. Estamos com o gordinho aqui no PI, ó, tá escurecendo já, hein? Credo, daqui a pouco o trenzinho tá chegando aí, vocês brotam aí pra dar um voltinho conosco, que eu vou cobrar de vocês só 10 reais o ingresso, somente por pessoa. E vambora, canal Diego Soares. Os que prestam, a gente nem se envolve, diz que não vale nada, nós apaixões só. Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso. Sua boca é o meu, deixa eu que eu ando usar de novo. Na cama 70 lentes, cê manja dos movimentos. Entende tudo, só não tem sentimento. Na cama 70 lentes, cê manja dos movimentos. Install, cê manja dos movimentos. Hoje o corpo da Morena aí, derrete na boca, igual bombonzinho. Pena que chega pra frente, tem uma porrada de frente, que cê pega nem devia. Esse corpo da Morena aí, derrete na boca, igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega leite A beleza é pra eles, não anda pra ele Se tenta pegar a minha gangue, vai lá pra lá Agora não é um dia, um dia, um dia Fala, sabe que eu não sou qualquer um, eu sou só mais um Eu vou levar um vídeo, dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1, dentro da minha x1 Eu vou levar um vídeo, falhando sexo Todas as rotas de sangue, bem melhor que ontem O telirão é no finge, vale mais do que muita gente Não importa seu gasto de má, pagando tudo ao estar Só tá faturando demais, os dinheiros são multiplicados Lembro do tempo de reflexão, quase me perdido no crime Sempre com a cara do crime, mesmo não sendo do crime Te tamo parado na blitz, você preta novo de grife Com a ruma de tio ante o vip, debocho da cara dele Só sei onde nós chega vagabundo, entro idado Entrar no meu caminho, se tu ainda duvidar O fã, deixa ele vir, meu segurança já é E o matriz tem oito pão com a cara Uie, ie, 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 ie Te quinta a pegar a minha gangue, vai eu espalhar lá, puto Uie, ie, 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 ie Esse é o mole angústia Os moleques são de angústia Vem pra cá, tutuca linda Os moleques são de angústia Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descendo, subindo Tô perdendo o olhinho Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descendo, subindo Esse é o mole angústia Os moleques são de angústia Vem pra cá, tutuca linda Os moleques são de angústia Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descendo, subindo Tô perdendo o olhinho Vou virar de ladinho Levanta a perninha Descendo, subindo Descendo, subindo Sério Olhou pro WL é vapo Joga essa banda pro cima e não para Vem pra festinha que aqui tá o caô Joga essa banda pro cima e não para Vem pra favela que aqui tá o caô Nota 10 pra você Nota 10 pra você menina Nota 10 pra você que sentou muito firme Pra tropa aí Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que sentou muito firme Pra tropa aí Os faixa preta que te chama Vem pra cá, vem sem gracinha Vem ferver, vem ferver Na base dos cria Vem sentando, rebolando No colo dos cria Joga essa banda pro cima e não para Pega a visão Olhou pro WL é vapo Vai, vai Nota 9.9 Tão maior Nota 10 Equipe Sério Olhou pro WL é vapo Seu último drink foi olhinho com água tônica A intuição mas a máscara peste bubônica Peixe vai pro mão com a fumaça não bucônica Meu mente funciona como vici na mecânica Me sopa esse linho Time on the road Pentei em magasinha Me dano esse hoje Tá com que bitch, don't make me nervous Me deem the chopper, the plumbing is tough Já não rimou nada, a inglês é só pose É que eu faço essa porrada dos meus doze Eu corro o tempo, isso não é de hoje Faço isso um tempo, isso não é de hoje Suplima, minha mente é tipo fogo Corrente, vinte, quilates de ouro Se tu quer vinte, que molde a cachorra Mais de duas pernas, me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com dois Me bota na lata, eu envelheço de novo Se meu dente cair, eu me boto de ouro Suplima, minha mente é tipo fogo Corrente, vinte, quilates de ouro Se tu quer vinte, que molde a cachorra Mais de duas pernas, me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com dois Me bota na lata, eu envelheço de novo Se meu dente cair, eu me boto de ouro Suplima, minha mente é tipo fogo Se tu quer vinte, que molde a cachorra Você vai querer pular em mim ou não É o beat Do juvido tu não dança Fé e vinte Fé e vinte A da bruleira! Manda pra eu! Fé e vinte 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 É o beat do vívido tu não dança Série Bold Vai dar doendo, manda pra ela Série Bold 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 Vai WL, manda pra elas Série Bold 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 A alegria. 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 A alegria.